A gente agora vai falar então do drama dos diabéticos aqui do estado. Uma situação que estamos acompanhando, como eu disse, há muito tempo, porque segundo ele, as mudanças no sistema de fornecimento de insulinas podem comprometer o tratamento e piorar o estado de saúde dos pacientes. Esse caso aqui de Joinville já foi parar no Ministério Público. Máxima e Dona Juracema. Duas mães que lutam pela saúde de seus filhos como duas guerreiras. A máxima veio do Pará em busca do tratamento para o Daniel. Ele é deficiente visual, autista e tem diabetes diagnosticada há seis anos. De lá para cá, antes de qualquer refeição, ela aplica insulina. O Daniel chegou a usar a que é fornecida pelo SUS-NPH, mas o resultado está todo anotado à mão, num caderno em que a mãe registra. Números altos com a glicose. Já com as duas outras que retira na farmácia escola por conta de ação judicial, o resultado é bem melhor. Se mudar, com certeza, meu filho vai chegar até a ponto de morrer. Porque chegou a 600 várias e várias vezes. Então, depois da mudança da NPH para Lispo e Pelantos, meu Deus, melhorou 100%. São 11 dessas que a mãe precisaria, então, desembolsar pelo menos 2.500 reais por mês. Dinheiro que não tem como arcar. A luta diária da Juracema é com o Diego. O filho tem 34 anos, é deficiente e também com diabetes. O carinho e a dedicação de um amor que é luta pelo bem-estar dele. Juracema conta que, com o Diego, se utilizar a NPH, medicamento que faz parte da lista do SUS, a reação é grave. O Diego foi parar várias vezes no hospital, muitas vezes praticamente em coma. Por quê? Porque essa insulina tem um pico muito alto. O Diego tem um problema mental, o Diego toma outros remédios que interferem também na insulina. Hoje ela tem estoque para dois meses e teme com futuro, caso tenha que comprar com as insulinas específicas. Pelo menos mil reais por mês. Essa insulina é boa. Essa insulina é qualidade de vida. Nas últimas semanas, o impasse mobilizou pacientes, prefeitura e governo do Estado. Pela Secretaria Municipal de Saúde, dos 15 análogos de insulina, a informação é que apenas um é padronizado pelo SUS e os outros são distribuídos por decisão judicial pelo governo do Estado. Para não interromper o tratamento, o município continuou liberando o que tinha em estoque. Na Justiça, a promotoria encaminhou o caso para o Ministério Público Federal. E pelo governo do Estado, uma resposta que pode pôr fim à angústia de pacientes que dependem das insulinas. A informação pela Secretaria de Estado da Saúde é que o fornecimento acontece por meio de uma ação civil pública de 2004. A Procuradoria-Geral do Estado avaliou e orientou todos os procedimentos, dentro do que for definido pelo jurídico, para o fornecimento da insulina às partes. Sendo assim, a Secretaria de Estado da Saúde repassa para a farmácia escola as insulinas NPH regular e também as parte. Outra informação na nota é que não há qualquer situação para substituir essas insulinas pelas padronizadas. De lá para cá, pacientes ou entram com ação individual ou ficam sem o acesso ao medicamento. E diante do impasse, uma passeata foi realizada no início dessa semana no centro de Joinville. O pedido é pelo fornecimento das insulinas análogas. Eles saíram da frente da Prefeitura, caminharam até a gerência de saúde. Os balões simbolizaram a angústia e revolta. O Ministério Público Federal acompanha o caso e, neste momento, analisa todo o trâmite para recorrer. Para o procurador da República que está à frente, perdem os pacientes por uma sentença que há anos garante o direito ao medicamento. A decisão original tinha garantido todos os tipos de medicamentos e aí a pessoa só iria comprovar a sua necessidade, evidentemente, recomendação médica e tudo, e pegar o medicamento e pedir o medicamento. Pois bem, agora não. Agora, diante dessa decisão, e enquanto nós não conseguirmos reverter, terá que entrar com ação individual, ou seja, uma ação nova. E a ação civil pública, que é a ação originária do Ministério Público, visa exatamente cortar esse caminho para garantir para todos. E aí a pessoa só faria a prova individual, mas o direito, em tese, a gente chama, já estaria garantido. O Ministério Público Federal vai recorrer, eu vou recorrer dessa decisão, mas, enquanto corre o recurso, nós temos esse quadro, que é muito ruim.